E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês a nova 7.5 2020 Não teve muitas alterações, porém tiveram algumas e a gente oficialmente não tem nenhum review da 7.5 aqui no canal Tem um review que um amigo nosso fez, que é o Maurício lá do Rio de Janeiro E agora a gente vai trazer um pouco melhor para vocês a visão geral da bike da 7.5, já essa modelo 2020 Então vamos lá mostrar o melhor para vocês Então galera, vamos achar o peso dessa bike Essa é a 7.5, tamanho 17, pessoal Então 12 quilos Calma, calma Tira a mão Está descorregando Vamos lá 12 quilos 440, pessoal Na configuração original Tamanho 17 Então essa ela está com câmera de ar Então como eu falei, configuração original E o tamanho dela é a 17 Então pessoal, ela teve uma diferença de preço A 7.5 O preço dela do ano passado era em torno de 7.500 Ela veio para 7.990 Na verdade não teve muita diferença de configuração da bike Teve diferença basicamente do quadro Que a meu ver evoluiu consideravelmente Esse novo quadro da Oji Eu achei ele bem mais interessante do que o modelo do ano passado Então alguns pontos Que ela deu um up no quadro Que para mim fez bastante diferença E até por isso Eu preferiria pegar essa versão 2020 Do que a versão 2019 Mesmo tendo essa diferença de preço Então vamos lá Mostrar um pouco melhor para vocês Começando aqui pelo grupo, pessoal Então aqui ela vem com o grupo Assim como a do ano passado O grupinho Isran NX Então vocês já sabem aí Já viram Grupo Isran NX A alavanca NX também A alavanquinha aqui NX O freio Level TL da Isran Cubo também Cubo O modelinho Isran Cubo já vem da Isran Eu acho muito bonito Esses discos de freio da Isran A única questão, pessoal Dessa bike O Level TL Os freios Principalmente da Isran Eles são um pouco barulhentos Então eu já usei isso aqui na minha teaser Na Specialized Teaser que eu tinha E eu acho ele um pouco barulhento Ele não tem uma frenagem tão precisa Quanto o Shimano Mas ficou um excelente Custo-benefício essa bike Suspensão Manitou Machete É a mesma suspensão que vem na 7.6 Já com a trava no guidão Cabeamentos dessa bike Esse quadro novo Cabeamentos internos Já vinha desde o ano passado Porém, como só é câmbio traseiro Eles tiraram o furo que tinha do lado direito Como não é usado o mesmo quadro Que é usado na 7.2 O ano passado era usado desde a 7.2 até a 7.5 o mesmo quadro Então por isso que ele vinha um furo desse lado Para o câmbio dianteiro Essa bike ela já não vem furo Ela só é compatível com o câmbio traseiro Beleza? Continuando lá K7 Ela vem com o K7 GX Apesar do grupo ser o NX Ela vem com o K7 GX Que traz o 10 dentes aqui embaixo Enquanto o K7 NX Que seria o mesmo do grupo É 11 dentes Então essa K7 10-50 Correntes Run Eagle Não tem muito o que falar Pneus, pessoal Ela vem com pneus Kenda Saber Pro E o aro Alex Rims Já próprio para tubeless Com a medida 2.35 Então já vem um pneu com volume maior Você consegue rodar com a calibragem mais baixa Ela vem com mínima de 30 PSI E máxima de 50 PSI Isso com câmera No tubeless você não consegue usar essa 50 PSI Usando o tubeless Que o risco do pneu saltar fora é um pouco maior Cockpit continua o ITM Selim San Marco Guidão e mesa ITM Canote ITM Mas isso aí basicamente você já conhece essa bike Já sabe a configuração dela O ponto que mudou da bike Vamos lá agora Que é o quadro Como eu falei Lá deixou de ter a entrada do cabo lá Outro ponto que foi Que me agradou muito nessa modelo novo Foi essa nova traseira Então eu achava aquela traseira antiga Pouco rústica Não tinha um acabamento tão interessante Já essa nova traseira Ela veio com acabamento bem superior Já aqui no triângulo traseiro E tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo Já ficou bem melhor Ou a traseira O sistema de passagem aqui Do eixo traseiro também modificou Ficou já um pouco melhor Esse novo sistema Chuva! Vamos continuar lá dentro galera FIRA! Conseguimos pessoal Fugimos da chuva Galera Pense Cascavel está Já uns Par de tempo sem chuva Ainda bem que está chovendo aqui Galera agradece E enfim Traseira aqui modificou Essa traseira nova Eu achei o acabamento dela bem melhor O eixo também mudou E o eixo do modelo antigo Ele tinha um probleminha desse lado aqui Que era difícil de encaixar Às vezes não rosqueava Era mais difícil de rosquear Essa também mudou esse detalhe E também mudou Um dos pontos Esse triângulo aqui Essa pirâmide No seat tube Então no tubo do cilinho Lá embaixo tem tipo uma pirâmide Isso aumentou a rigidez do quadro Se eu não me engano Já tem algumas marcas Que utilizam essa tecnologia Se eu não me engano A Canon Day usa isso aqui Para deixar o movimento central Mais rígido E o movimento central também mudou Que agora ele passou o sistema Press fit O sistema encaixado Eu não desmontei ele aqui ainda Para saber as medidas certinho Enfim A gente vai ter que desmontar E verificar Como que é por dentro Como que é esse sistema Mas ficou algo bem interessante Que é mais leve Pessoalmente Eu não gosto desse sistema Porque eu acho ele mais suscetível À entrada de terra Poeira Enfim Porém ele reduz bastante O peso da bike Outro ponto que mudou Foi a traseira aqui A passagem de barro Então ele ficou com Um fluxo um pouco melhor de barro Dificultando assim Travar Encher de terra aqui A traseira dela Modificou alguns detalhes Na geometria Aqui na estética Da traseira Enfim É uma bikezinha aí Que ficou bem interessante Custo benefício Bem legal Porém Agora Minha visão sobre a bike É uma bike que Pessoalmente Não sei qual é o preço Da nova 7.4 Porém Eu creio que Se fosse pra mim Comprar hoje Eu compraria 7.4 Ao invés dela Porque a 7.4 Como vocês viram Lá na feira Tem o vídeo aí Já da feira Mostrando toda a linha Vem com o novo SLX de 12 velocidades E falando na linha aí Usei o SRAM Um bom tempo E atualmente Estou preferindo O Shimano De 12 velocidades Do que o SRAM Claro Eu não testei ainda O Shimano de 12 velocidades Não botei bike na terra Para rodar Enfim E testar Porém É Creio eu Que vai ficar um pouco melhor A troca de marcha Pelo que a gente rodou aqui Eu achei o Shimano Bem preciso E tem aquela questão Também da Shimano Ter a O ângulo De Gancheira Suportar Um ângulo de gancheira Um pouquinho torto Sem ter problema Na troca de marcha Então galera Esse é mais um review Nosso aqui do canal Da nova Oji 7.5 2020 Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like No vídeo Isso é muito importante Para a gente Para ajudar o canal A crescer Para ajudar o canal A se fortalecer O like Deixa nos comentários Também É muito importante O seu comentário Sobre o que você achou Da bike Quais foram As suas impressões Da 7.5 Qual que você Prefere Da linha da Oji Se é a 7.5 Se é a 7.4 Nova Se é a 7.6 Deixe aí nos comentários Se tiver alguma dúvida Manda lá No nosso Instagram A sua opinião A sua dúvida Lá Canal Dias No nosso Instagram Espero que vocês Tenham gostado Desse review Não se esqueça De se inscrever Se você não é inscrito Se você chegou Aqui no canal Devido ao vídeo Da 7.5 Tem bastante informação Tanto para quem Já roda de bike Há algum tempo Quanto para quem Está começando Também Bastante informação legal Coisas Dicas legais Espero que vocês Tenham gostado Valeu Muito obrigado Por assistir E até mais